Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 12 versículos 1 a 11 Seis dias antes da Páscoa Jesus foi a Betânia onde morava Lázaro que ele havia ressuscitado dos mortos Ali ofereceram a Jesus um jantar Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele Maria tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos aquele que o havia de entregar Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres mas porque era ladrão Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela Jesus porém disse Deixai-a Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura Pobres, sempre os tereis convosco Enquanto a mim, nem sempre me tereis Muitos judeus tendo sabido que Jesus estava em Betânia foram para lá não só por causa de Jesus mas também para verem Lázaro que Jesus havia ressuscitado dos mortos Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos a graça de mais uma semana santa Vamos com Jesus a Betânia Betânia quer dizer casa do pobre Mas Betânia foi a casa da amizade Marta, Maria, Lázaro Marta pressurosa no serviço Maria, a figura da escuta Lázaro, o que tinha morrido e amigo doente e Jesus faz voltar a esta vida Entremos naquela casa de Betânia Encontremos este aparente desperdício de perfume Um olhar diferente Um olhar daquele que tinha interesses Ele julga, pensa em dinheiro O outro olhar do próprio Senhor E o olhar de Maria que quer fazer um gesto aparentemente exagerado No entanto, o amor, o carinho, a atenção nunca são demasiados Sempre fazem bem Até hoje Jesus profeticamente disse Teremos sempre os pobres conosco A igreja sempre deverá Dar atenção aos pobres Mas o gesto de carinho O gesto de fé O gesto de amor de Maria Isso não passa E poderemos fazê-lo sempre Não é supérfluo Não é supérfluo Não é supérfluo Receber os sacramentos Não é supérfluo Confessar-se nesses dias De semana santa Não é de se julgar fora O carinho nosso Com o nosso Senhor É palavra de vida eterna Não é supérfluo Não é supérfluo Não é supérfluo Não é supérfluo